Como é que chama? Sacocheio.tv Sacocheio.tv É que ele acha que vai parar na mulher, né? Ele acha que vai ficar só nessas É, as pessoas quando elas se iludem Elas são mais felizes, mas Eu não sei, é, sei lá Não, às vezes, às vezes para Sei lá, às vezes a preferência dela é mulher Mas ela casou com esse cara aí, vai saber também Às vezes ela só quer mulher mesmo Mas o que eu vejo acontecendo é que Uma hora chega um cara Você vê acontecendo? Como assim você vê acontecendo? Eu acho que eu só ouvi duas histórias e eu tô jogando Como se fosse, tipo, milhares Que a mulher começa a querer beijar outras mulheres E isso gradualmente vai se tornando uma grande piroca Léo Lins Léo Lins? Ah, foi assim Explique Você não lembra? O relacionamento deles era aberto só pra mulher E aí ela falava que só queria mulher Aí Ah, foi na fazenda lá Quer dizer, não pegou, né? Massageou Massageou É que tem gente que entra na banheira com outra E não é traição, né? Peraí, quê? Foi meio específico isso É do filme que a gente viu Ah Puta merda Vai ter que trazer essa discussão? Eu não vou falar nada Ah, tu deu a manchete Não, mas eu só quis te dizer que é igual É, não é igual Às vezes a pessoa só massageia Ela só, tipo, fica nujo junto com a pessoa Mas tem gente que não considera traição? Não, não é Puta merda Não, não tô falando de você Tô falando no caso da esposa do cara Que perdoou Tá Não, mas agora que a gente falou A gente vai ter que abrir o assunto É, vai ter que ficar meio aberto mesmo A gente vai ter que abrir o assunto Porque ninguém entendeu a referência Tá bem A gente viu um filme O Arthur me disse Que eu ia assistir um filme muito divertido E tu riu várias vezes E eu saí com depressão desse filme Mas aí é porque tu tem problema E nada que você consome no mundo Você consegue levar na boa Nossa Tudo, tudo Foi meio forte, né? Foi meio forte Não, mas é que tudo Você pensa Todos os filmes Não sei se acontece contigo também, Bruno Você vê um filme com essa mulher E aí o cara trai a mulher No filme E aí ela te olha Como se fosse tu no filme traindo E aí você começa a ter que A Carol não é louca que nem eu Aí você começa a brigar Porque o cara traiu no filme A Carol tem pai, né? Tem Tem pai presente? Tem Ah, então essa é diferente Essa safra Ela é louca também Ela é louca também Outras coisas Qual que é a loucura da Carol? Ela era bem ciumenta antigamente, né? Mas pô, não faz sentido ter ciúmes comigo, né? Mas você tinha umas amizades no WhatsApp? Tinha Conta melhor Ela viu o WhatsApp web aberto? Ah, não façam isso, garota Não, porque eu tinha outros empregos, né? Aí nesses empregos tinha garota Que eu conversava Entendi Aí sabe com o que é, né? Mas qual que era o papo, assim? Não, é que... Quem é essa vagabunda? Não, não, não O papo com as amigas Que ela via alguma coisa Ah, eu falava umas coisas de nerdola, assim Aí às vezes ia pra um assunto um pouco mais, né? Falava umas coisas mais... O quê? Vem codificar meu código Não Não, não Deixa eu entender Existiam amigas Não vai me investigar, não Não vou deixar... E aí você falava com essas amigas de trabalho É, é amiga do trabalho, entendeu? Aí vai falando Só que aí a Carol, né? Vai imaginando coisa Aí eu falo Puta, não é isso aí Até sei se explicar É sempre assim, né? Ela imagina um monte de coisa na cabeça dela E aí você tem que... Sim É, não sei não Vê esse filme aí que ela criou Essa história tá bem estranha, né? Tem nada estranho não Pô, não conversar de trabalho com o pessoal, pô Ele acabou de falar que era coisa de nerdola Ele devia ficar com a minha Vem jogar meu jogo Vem pegar meu console Aí ela interpretava coisa que não era É, exato Mas então você é um homem de ter amigas Sim É mesmo? É, era, né? Era Acabou Isso é... Não, porque assim Porque o Arthur tem o perfil de não ter Eu não acabei com nada Ele já não tem esse perfil mesmo Ah Você já tem esse perfil de ter amigas? Sim Eu consigo falar com... Você consegue não objetificar? Ah, de boa, né? Só tem gastazes ou só barangas? Tem, é sério Ela encrencava com a gastazes Antigamente encrencava E com as barangas? É que com a baranga não, né? Viu? É, não é burra Mas aí parou, né? Mas aí parou de conversar? É, tive que trabalhar home office, né? Você quer ajuda? Desenha um X na mão e vai numa farmácia E mostra pra... Não, mas isso ele falou que faz tempo, né? É, faz tempo Hoje em dia ele não tem mais amizades Não, também era moleque ainda Ah, o Bruno, ele é 10 anos, né? Imagina o quanto que ele já errou nesse relacionamento 10 anos, gente Tem que ir pra errar demais E acertar também, claro Bom, a gente tava vendo um filme Um filme da biografia do Howard Stern É um filme que foi feito em 97, o filme Uhum E aí conta a história do radialista Que começa pequeno e vai crescendo Até se tornar um grande comunicador, tá? No início da carreira dele Quando ele tava trabalhando numa rádio bem pequenininha Numa cidade pequena dos Estados Unidos Ele conseguiu entrevistar uma mulher famosa No programa dele, tá? E isso foi muito bom pra carreira dele Porque essa entrevista meio que na época Entre aspas, viralizou Então, ele ficou meio que na mão dessa atriz famosa E ele precisava continuar em contato com ela Pra continuar relevante na mídia Aí o que acontece com pessoas que tem poder E que tão se relacionando com pessoas que não tem poder Ela começa a abusar do poder Então essa mulher sabia que ela era importante Pra esse radialista amador Então ela convidou ele Pra ir na estreia do filme dela Assistindo o cinema E aí no cinema Eles tão os dois assistindo o filme E ela começa a tentar assediar ele Passar a mão E tal Aí o cara fica numa... De caralho Ele ficou de ereção É, mas ele fica numa situação de... Se eu for grosso com ela E tirar a mão E talvez eu perca a oportunidade De entrevistar ela Ou talvez outros atores E tá no meio da mídia Eu posso fazer uma pergunta Esse subtexto tá na tua cabeça, né? Porque no filme não tinha Claro que não tá É lógico que era isso que tava acontecendo Mas é que... Ele fala isso Pra quem não tá entendendo Não tava muito claro Não, mas você observa Que isso tá acontecendo É um cara que precisa Da influência dessa mulher Que tem influência na mídia Pra continuar alavancando A sua carreira E ela meio que abusa disso É um clássico Uma clássica cena de... Abuso de poder E também ela sabe Que ele é homem E que ele também tem A vulnerabilidade sexual Tem os dois acontecendo ali Mas é uma mulher Que sabe que Esse cara tá na minha mão Porque eu sou famosa Eu sou atriz E ele tá querendo entrar no business Então eu... Eu vou usar esse cara Aí leva no cinema E faz isso E aí depois fala pra ele Na casa dela E aí ele vai na casa dela E ele senta lá no sofá E fica meio timidozinho Aí ela começa a tirar a roupa No banheiro Com a porta aberta Pra ele ver Que tá acontecendo isso E aí ela chama ele Pra ir na banheira Com ela Ele não quer ir Ele fala Não, não quero entrar Sou casado Tô de roupa E ela fica Não, entra aqui sim Faz uma massagem Ele fala Não, não posso Ela vai Meio que convencendo ele A entrar na banheira Se utilizar O Brunão tá Mordendo o lábio Ele Não, tô prestando atenção Não, tô de pau Durante Então fica um negócio Meio assim Ele não quer Ele é casado Ele não tá afim De fazer isso Ao mesmo tempo Ela é essa mulher Com esse cargo De influência E também Ele é homem Então tem essa vulnerabilidade Acontecendo Então ela vai Fazendo ele Entrar na banheira É tanto que ele fala Eu vou entrar Mas eu vou ficar de cueca Então ele tenta usar isso Ela sugere Ela fala Se você entrar de cueca Não é traição Aí ele fala Boa E entra É, mas não é boa Ele não tava querendo fazer Mas ela era ela Sugeriu a ideia da cueca E ele não podia ser grosso E falar Não, vou embora Porque ele ia perder Aquela fonte No show business Ai, não deixaram de chegar A minha vida E aí ela Ela acaba entrando Na banheira E começa a fazer Massagem nela E ela vai Estimulando ele Até ela Fazer atos sexuais Quando ela começa O ato sexual Ele levanta da banheira Bota a roupa E vai embora Aí o que acontece O Bruno tá se identificando A cueca Era a única Era a única coisa Que tava molhada Das vestimentas dele Então ele tirou Ele deixou a cueca No carro E botou a roupa seca Aí no dia seguinte A mulher dele Pegou o carro dele E descobriu Uma cueca molhada No carro E eles brigaram Por causa disso Então aí eu E a Bianca Começamos a debater Se isso era traição Ou não E ao meu ver Isso não foi traição Pra mim isso foi Um baita de um assédio Que aconteceu De uma mulher Numa posição de poder Assediando um cara Que tava no início Da carreira Precisando de influência No business Precisando de acesso A outros atores E diretores Pra levar um programa Pra entrevistar E aí eu fiz a velha comparação Que é um saco de fazer Mas tem que fazer Se fosse ao contrário Não existiria dúvida De que foi assédio Se fosse um diretor De algum filme Conhecendo uma jornalista nova Que precisava de influência Precisava de contatos Precisava de tudo E fizesse ela Entrar numa banheira Com ele E começasse a tocar nela E quando tocasse nela Ela fosse embora E o marido descobrisse Todo mundo ia dizer Que foi Boa parte de assédio Talvez 90% de assédio E 10% Não Não, não, não Qualquer pessoa Que fala Ele se refuta Qualquer pessoa Que falasse Não, foi 10% De culpa dela Esse cara Seria execrado Por todo mundo Machismo Tá Culpabilizando a vítima Isso é um assédio Não sei o que E qualquer pessoa Que levantasse A hipótese De que Será que ela não Também não se aproveitou Não quis Porque é um cara De influência Um cara gostoso Será que ela não quis Qualquer pessoa Que levantasse Essa hipótese Seria achincalhado E eliminado Do debate E o meu ponto Era esse Não tem nada De assédio nisso Uma pessoa Em posição de poder Usando Um cara Numa posição pequena Que ele tava Querendo entrar No show business E ela foi levando Ele até a banheira Sem ele querer Porque ele falou Que não queria E ela insistiu Ele falou que não queria E ela insistiu Até ela conseguir Convencer ele a entrar Não tem nada De assédio Nessa cena Pode responder Não As pessoas estão Ouvindo o programa Elas não sabem Que tu falou não Você tem que falar não Mas não tem nada De assédio Você acha que não tem Nada de assédio Tá vendo Por que não dá Porque ela ouve Que eu tô falando Que eu quero Entrar em banheiros Com mulheres É isso que ela tá Ouvindo agora Não, não Não é isso Você tá ouvindo Que eu quero Entrar em banheiros Com mulheres E eu tô desculpando O cara Porque eu também Quero fazer isso Mas por que você Não pode só Fala se tu acha Que eu tô enganado Pode falar Não tem nada De assédio Zero de assédio Gente Se eu não Ouvisse o filme E eu ouvisse Você contando isso Eu ia falar Nossa isso foi um assédio Mas todo assédio Ele é nas entrelinhas A única coisa Que eu vou dizer É assista um filme Só isso que eu vou dizer Essa cena é longa? É enorme Mas é um filme Aí tem outra coisa É um filme de comédia Mas é a vida dele É sobre a vida dele Mas é um filme de comédia Tipo assim Isso aconteceu mesmo E outra coisa Isso é anos 90 As pessoas não tinham noção De que isso poderia ser Assédio Desde o momento Que ela começa a tirar a roupa Ela já tá louca Mas é óbvio Meu Aí é a vulnerabilidade masculina Nessa parte do sexo Ela também usou isso Então tá bom Ela também usou isso Mas tem outra coisa O filme foi feito nos anos 90 Não se tinha tanta noção De que isso era assédio E foi a forma que ele usou De relatar essa situação Foi usando comédia Foi mostrando que Ele também é um homem E ficou de pau duro Tem aquela cena Que a calça dele move Então tem todos esses elementos Esses recursos cômicos Mas se fosse uma cena Com os papéis invertidos Igualzinho Feito igualzinho Da mesma maneira Igualzinho Igualzinho Eu ia falar que foi safadeza Não Tu Cara, sabe o que é assédio? A cena do Mitch Com aquela mulher lá No Morning Show Aquilo é assédio? Nem sabe o que é isso Existe uma série Que chama The Morning Show E aí era um cara Que assediava as funcionárias Que ele era o âncora do jornal E aí em uma das cenas Mostra ele assediando a mulher E ali é muito nítido Que é um assédio Mas é que tá Se eu visse a cena Que a gente viu Desse filme com uma mulher Eu ia achar safadeza também Claro Porque desde o começo O cara tava assim Nossa, que maravilha Que delícia Não sei o que Ai, que gostoso É assédio isso? Mas essa cena foi feita E escrita em 2022 Numa outra época Onde a gente tem noção Se essa cena da banheira Fosse dirigida E escrita de uma outra maneira Talvez tu ia tá achando Que era assédio Então, talvez Mas eu só posso julgar Pelo que existe Mas é que o filme de comédia Ele também não queria pesar Um drama E criar um assédio Mas você vê ali Que tem muito de assédio ali De uma mulher Numa posição de poder Sabendo O cara não era nada O cara era pobre O cara tinha acabado De conseguir um emprego Numa rádio Ele precisava ter contatos No show business Pra melhorar o programa dele Então ele também tava Numa posição meio de Que cara, eu preciso fazer isso Eu não posso ser grosso com ela Não posso ignorar Também tem a parte sexual Que todo homem Teria esse momento de decisão Será que eu faço ou não faço? Porque uma parte quer Mais uma parte Eu sei que eu não posso Eu não tô ignorando Que talvez tenha um pouco disso também Eu estou dizendo que Se o papel fosse invertido Ia ficar muito mais claro Que era um Que foi um assédio Isso que aconteceu Porque quantas vezes Ele falou que ele não queria Umas três no mínimo E ela foi insistindo E ela foi jogando Ela foi insistindo Pra quem que tá curioso Tem no YouTube O filme completo dublado É o rei da baixaria Tem no YouTube dublado E depois tudo que ele faz Em seguida dá pra ver também Que o cara era mó safado Tá, mas aí é outra história Eu tô falando da cena da banheira Porque a cena da banheira É ele no início da carreira Ele não era conhecido Ele não Ele não Ele não tava com dinheiro Ele não era quem ele era Ele era um cara Começando a carreira Eu precisaria julgar Sabendo como aconteceu de fato Do jeito que ele mostrou no filme Não sei se foi exagero cômico ou não Pra mim foi safadeza Mesmo se fosse uma mulher Do jeito que eu vi ali Se um cara chama uma mulher Pra entrar na banheira E ela fica Ai que delícia Ai que pau gostoso E três Calma, calma Eu vou achar que ela E ela fala que não quer entrar Aí o cara dá um jeito De criar um argumento Pra ela entrar Ela fala que não quer entrar Aí ele vai criando Argumentos pra ela entrar E claramente Ela não quer entrar Mas ele vai Jogando até fazer ela entrar E aí quando Ele começa a encostar nela Ela sai da banheira E vai embora Porra É, tá bom É estranho Não foi? Quando ela pegou no pau dele Ele levanta e vai embora O cara desde Que ele entrou no apartamento dela Ela começou a ficar pelada O cara já tava maluco Sim, o cara ficou batendo as pernas Pensando Meu Deus, ela tá ficando pelada Eu não tô falando Isso aconteceu de fato E aí eu estou te dando A minha opinião Que se fosse uma mulher Nesse contexto Que o cara começasse a ficar peladão E ela ficasse se lambendo Toda eu não ia achar Eu ia achar que era consensual Não sei Agora Eu achei A minha opinião Você não tá aceitando Não, eu tô aceitando Eu só tô discordando Tá bom Você pode ter opinião Eu só tô dizendo Que tem um elemento muito grave Eu acho que se fosse assédio Devia ser mais claro Mas é um filme feito em 97 Não, eu sei Mas eu só tô julgando Pelo que foi Acho que as pessoas nem sabiam Que existia assédio A forma de relatar Esse tipo de coisa Era muito mais Liga pra ele Olha o que aconteceu Aqui na minha vida Eu vendo com os olhos de hoje Pensei Porra, se isso fosse relatado hoje E os papéis fossem invertidos É que teve todo esse movimento Eu só julguei Pelo que eu vi mesmo E aí eu também julguei Pelo contexto inteiro do filme Que ele sempre se mostrou Muito safado Aí tipo Não consegui Bater o martelinho E falar Sim Mas Três nãos E aí Acaba no fim Convencendo o cara A entrar na banheira Três nãos Se fosse uma mulher Só me diz o que tu ia achar É que assim Eu acho que Eu não tinha nem entendido Esse contexto que você falou Que ela tava usando Da posição dela Porque eu não entendi Na verdade na hora Eu vi uma mulher Que era famosa E do nada ele tava Querendo comer ela Ficou meio nebuloso Pra mim Se fosse só A parte da negação Obviamente eu achei assédio Eu só tô te falando É que você não prestou atenção Que eu tô julgando Pela cena inteira Você não prestou atenção Na hora De uma cena antes Quando ele fala Que foi muito importante Pra ele ter conseguido Essa entrevista No programa dele Porque alavancou ele E fez o nome dele repercutir Sim Mas é que não entrou Na minha cabeça Que ela tava usando isso Pra seduzir ele Pra mim era um casal Que tava com tensão sexual Sabe É Pra quem tiver curiosidade No YouTube tem um filme dublado Se chama O Rei da Baixaria E depois tem uma cena Bem melhor E em inglês Se chama Private Parts Só que eu nunca achei Esse filme pra ver em inglês Legendado, nada Tem no YouTube É Dubladinho, bonitinho lá É Mas aí o ponto é Aí eu tentei Argumentar Que talvez Isso tenha sido Um pouco de assédio E aí Teve uma discussão ferrenha Mas a minha discussão Foi também Pelo que ele fez depois Porque aí você disse Que eu tava Querendo ir para banheiras Com vagabundas por aí Eu não falei isso Não, basicamente Eu que tava No pano de fundo Era isso Não, mas o pano de fundo Era meio que isso Que tava acontecendo Não, é porque Você quer que vagabundo Na banheira? É porque eu Eu não gosto De me decepcionar Com as pessoas E meio que eu achava Ele foda Antes de ver Quem ele era Aí eu fiquei meio triste Porque depois Ele fez muita safadeza É O pessoal vê o filme aí Pra entender o que tá Basicamente Ele transa com uma mulher ao vivo Não, ela faz massagem Ela fica com a xoxota Na cara dele E os peitos na cara dele Não E tudo na cara dele Ela faz massagem nele Pelado Pelada É É meio safado Durante o programa E aí ele vai relatando no ar Como é que tá sendo a massagem Mas que lixo O Arthur pra mim Ai, nossa Meu sonho é ser que nem esse cara Aí eu olhando lá Bacana Alô, quem tá na linha? Alô, tudo bom? Tudo bom? É Ivi que tá na linha De Curitiba? Boa Manda aí Eu vou dizer Que essa discussão Que vocês estão tendo aí É É traição sim O cara viu a mulher Descindo Ele sabia o que tava acontecendo E ele cedeu Boa Tá Viu? Simples Não deu tanta volta que nem você E se você tiver aí Num trampo E aí você quer muito Subir de cargo E aí a sua chefe Começa a te chamar pra banheira E aí você pensa Caralho Se eu agradar ela Talvez eu tenha É, não sei, ué É que só vale pro outro Eu sou assédio Quando eu sou uma mulher Dá a diferença A partir do momento Em que você entende O que tá acontecendo É, ele entende Mas se você entende Que aquilo vai levar A putaria A sexo E você é fiel A sua esposa Você não deve Ceder A carne é prata Tem que entender isso Tá Mas aí quando isso acontece Com uma mulher Você acha que é assédio Ou ela é Ela é filha da puta Se fosse o contrário Mas é o que É o que ele falou Como que começou isso Tipo, desde o começo Ele viu o que tava acontecendo Sim, então inverte os papéis Se fosse uma mulher Na sua situação Uma mulher radialista Começando a carreira Consegue uma entrevista Com um ator bonito E aí ele começa A levar pra casa Passar a mão e tal Outro ponto Que eu falei pro Arthur E se fosse eu Se eu fosse tipo Fazer um papel Aí o diretor pega E fala assim Então tá bom Vamos lá na minha casa Aí eu falo Tá bom Porque eu quero papel Então a gente vai conversar Aí ele pega E começa a se despir Aí eu fico tipo Eita, que estranho, cara Isso tá esquisito Só que aí ele pega Entra na banheira E fica lá Entra Aí eu fico Nossa E eu fico olhando Pro corpo dele Porque foi assim no filme Ele ficava olhando Os peitos dela E ficava Nossa, eu não posso Meu Deus Que mulher maravilhosa E aí eu fico pro cara Ai, você é maravilhoso Mas ai, não posso Aí eu chego em casa E eu conto Eu também Isso que aconteceu pro Arthur Você acha que ninguém vai falar pra mim Que isso foi a sede? Ouvinte, você acha? Teve um pouco Mas te fode aí Eu não posso fazer nada É a sede, com certeza Ah, mas é show business O cara mudou de O cara mudou Ele falou que agora é assim Não entendi Agora ele mudou de opinião Não, mas é show business Você vai estar suscetindo É, tem que pensar Que sempre que a gente transar Em troca de algo Não é traição Entendi Em troca de algo Não é traição É Eu fiquei muito triste Que a Bia não se sentia bem Em fazer o Tarja Porque Era Era um Ingrediente Assim Na sopa do Tarja É muito essencial E Sem ela Melhor não ter Tarja mesmo Boa Obrigada, amigo Estou por aqui Inclusive Minha namorada gosta muito de você Um beijo pra ela Boa Um beijo Tchau, tchau Beijo Viu? O cara falou, meu O cara entendeu muito Foi meninão Ele falou que foi assédio Foi meninote Não, ele se confundiu Ele falou que era traição Foi meninote, Arthur Foi meninote Tá bom, então Quando uma mulher passar por isso Eu vou dizer Foi meninote Não, se eu passar por isso É assédio, não é? Não Se eu chegar e você E falar O diretor me levou pra banheira dele E eu fiquei Arranha, eu não posso Tu ia falar que foi assédio, não ia? Não, eu só ia te relatar Eu ia deixar Sim Não, não, não tô Eu ia ficar Completamente atordoado Você ia me perdoar Você ia me achar uma vítima Ou você ia O que que tu ia achar que tu foi? Tu foi assediada? Eu acho que se eu tô vendo o cara lá Tirando a roupa E eu fico desejando Ele tá esquisito Tá bom Então a partir de agora Quando tiver caso de mulher Dando pra um cara Pra conseguir um cargo Um papel Alguma coisa Não é mais assédio Tá bem? Não é? Se você bater o martelo Quem sou eu? Não, eu tô perguntando De acordo com o que eu tô ouvindo Não, a gente falou 500 vezes, bicho Do contexto inteiro Eu sei Mas é que não dá pra Não dá pra bater o martelo Eu não sei o que é É uma coisa muito Cara, é só vocês Muito cinzenta E vocês vão ver se é cinzento ou não Eu não vou mais falar nada Alô, quem é? Conheça a sacocheio.tv Aqui você encontra programas bons demais pro YouTube Sendo assinante do sacocheio.tv Você vai ter acesso aos seguintes programas Desinformação Ao vivo às segundas e quartas às nove da manhã Tarja Preta FM Ao vivo aos sábados quinzenais às dezesseis horas Notas sobre notas O nosso programa musical apresentado ao vivo pelo Thiago Carvalho E os clássicos Cagando e Andando Toda quinta-feira e podcast Saco Cheio Toda sexta-feira Esse é o sacocheio.tv E o sacocheio.tv